Bem, pessoal, aqui é o professor Baroni da Suno Research. Antes de começar esse vídeo, eu queria sugerir que vocês acessassem todo o conteúdo que nós colocamos aqui na descrição do vídeo para que você possa ampliar ainda mais o seu conhecimento nesse universo todo de investimentos, especialmente em fundos imobiliários. Uma pergunta recorrente que eu recebo é se vale a pena investir em IPO, na oferta pública inicial de um fundo imobiliário. A resposta é depende. Eu acho que há casos, sempre as pessoas querem colocar uma regra geral do tipo nunca invista no IPO, espere o fundo ganhar notoriedade, ganhar mais liquidez e que o portfólio seja, então, realmente conhecido para que depois, então, depois de algum tempo, de algum histórico, você possa investir. Eu sou da opinião de que eu acho que há casos em que pode, sim, valer a pena. Quando o gestor apresentar uma destinação de recursos muito clara, uma lista de imóveis já consolidados, com contratos com empresas de primeira linha, que estejam com um preço adequado para aquela região, que esteja com um yield que faça sentido do ponto de vista mercadológico, ou seja, tudo esteja devidamente no seu lugar, alinhado, o estudo de viabilidade esteja claro, pelo menos pelos próximos 12 meses, o gestor seja um gestor que já nasça com a prerrogativa de querer ter um pouco mais de contato com os cotistas, com os investidores, especialmente quando já é um gestor consolidado no mercado e que está trazendo uma proposta nova. Então, eu sou da tese de que, sim, pode-se investir em IPO. Agora, o investidor tem que ter um pouco mais de capacidade analítica para que ele possa, de fato, entender se realmente tudo que foi colocado naquele prospecto, naquele estudo de viabilidade, faça sentido dentro de um contexto mercadológico, imobiliário adequado. O trabalho que nós fazemos na Suno vai ao encontro justamente de procurar encurtar a distância entre o investimento e o investidor. Nós temos justamente esse trabalho de contato com os gestores, até mesmo os gestores que estão apresentando propostas novas para o mercado, para que nós possamos fazer uma análise mais ampla e levar, então, para todos vocês uma síntese de tudo aquilo que nós pudemos capturar. Então, vamos lá. De novo, não quer dizer que nenhum IPO vale a pena. Há, sim, possibilidades de você ter investimentos iniciais em ofertas públicas, desde que você faça todo esse acompanhamento dos estudos que foram realizados dentro dos prospectos, dentro das informações que foram passadas. Investir única e exclusivamente por uma promessa, talvez seja mais arriscado. Então, aqueles gestores que trazem seus fundos, mas não apresentam no IPO quais são os imóveis, quais seriam os locatários ou as características do contrato, aí, sim, neste caso, eu entendo que seja mais arriscado. Aí, eu prefiro ficar aguardando o desdobramento inicial da oferta para que a gente possa, então, entender depois das primeiras aquisições se o gestor está caminhando para aquele lado que nós acreditamos que seja o mais adequado. E, por fim, lembrando que quando você tem um gestor também muito novo ainda no mercado, que ainda não tem uma proximidade muito grande com os cotistas, porque ainda não foi construída essa relação, também é um ponto de atenção e que me faz ele ficar um pouco mais reticente em entrar numa oferta pública inicial. Então, acho que isso é o grande ponto importante de falar para todos vocês. Não há uma resposta única, vai depender muito do contexto que essa oferta está vindo para o mercado, em que condições ela está vindo para o mercado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê um joinha aí, marque seus amigos para conhecer um pouco mais o nosso trabalho aqui. Sou o professor Baroni, da Sun Research, e até o próximo vídeo. Valeu!